Olá pessoal, nós voltamos com mais um vídeo Essa doce não passa Não passa, não Então, me dá Mão 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E... 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 Eu acho que tem mais fome. Eu acho que tem mais fome. Eu acho que tem mais fome. Vai colocar brilhinho em todos os dentes? Vai colocar brilhinho em todos os dentes. 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 Como que a gente vai brincar? Já tá todos bloqueados. Depois a gente pode ver como é que desbloqueia. Ah, tem que comprar... A gente não tem... Como falou? Mas a gente tem que sim. A gente não tem muitos diamantes, olha. Então, eu vou comprar uma comida só para mim. Se você não comprar uma coisa com o pupu, então ele vai... Se você não comprar... O pupu vai ficar assim. Vai ficar bravo? Aham. Hum, entendi. Ele vai fazer assim. Sim. E vai fazer também. E quando ele fica bravo, não é? Aham. Olha que pupu... Até o próximo vídeo, se inscreva no canal.